O que é o vírus influenza? Dá esse nome de vírus influenza aos micro-organismos que provocam a gripe, como nós conhecemos aqui no Brasil. Esses vírus foram descritos inicialmente pela comunidade científica, pelos cientistas, em 1933, mas eles são conhecidos pela doença que provocam há milhares de anos, eles já são conhecidos historicamente na história das populações, da humanidade, eles são muito bem conhecidos. Eles são transmitidos por secreções respiratórias e por utensílios que podem estar levando essas secreções entre o paciente infectado que está produzindo o vírus, que está doente, e produzindo os vírus e comparar, então, nesses materiais, nessas superfícies. Os vírus que circulam, nesse momento, em algumas capitais, principalmente, que foram identificadas em algumas capitais do Brasil, ele é do subtipo H3N2, e ele é diferente dos últimos anos de circulação que nós tivemos o H1N1, por exemplo. No ano passado, que foi um ano bastante atípico, por causa da pandemia, nem precisamos dizer, não houve a circulação dos vírus e influência, então, nós retomamos agora a circulação dos vírus e influência com esse subtipo H3N2, que ele está presente, sim, na população humana, desde 1968. E, logicamente, à medida que os anos passam, alterações vão acontecendo, e esse subgrupo, ele está associado à cepa Darwin 9-2021. São exatamente os mesmos sintomas identificados pela infecção por outros vírus da gripe. Normalmente, a gripe é uma doença de começo abrupto, ou seja, ela é mais rápida e ela é uma doença mais intensa. Você vai ter febre alta, prostração, dor de cabeça, sintomas respiratórios de resfriado associado a esses sintomas um pouco mais graves, como a febre alta, tosse com expectoração e uma prostração maior do que você tem quando, normalmente, você tem uma infecção por outros vírus respiratórios que provocam o que nós chamamos de resfriado, para diferenciar da gripe. Sim, a gripe pode matar e ela é responsável por um número importante de óbitos, principalmente nos extremos das faixas etárias, pessoas mais bebês e crianças mais jovens e os idosos, mas também pode matar pacientes sem nenhum tipo de doença e por vários aspectos, né? E, por exemplo, em várias pandemias isso foi evidenciado em quantidade importante de óbitos de pacientes fora desses extremos de faixa etária onde você espera uma maior fragilidade das pessoas, né? Por exemplo, durante a pandemia de 2009, um grupo de pessoas que foi especialmente afetado, independente de estarem saudáveis ou não, foram, por exemplo, as grávidas e as puéteras. Então, a gripe, ela pode matar, sim. Uma explicação seria o fato de que nós não tivemos influência circulando no ano passado. E a falta de circulação do vírus fez com que nós não tivéssemos tido contato com o vírus e influência, não tivéssemos, então, feito esse efeito de rememorar o nosso sistema imunológico a combater a gripe. A gripe ficou longe de nós durante um período grande de tempo, como nós não tínhamos observado historicamente. E a outra situação é que houve uma baixa adesão à última campanha de vacinação, às últimas campanhas de vacinação de gripe. A gente tem tido uma redução de adesão e, no ano passado, por conta da pandemia, foi muito baixa essa adesão. Isso, possivelmente, fez com que os vírus continuassem circulando, mesmo que de uma maneira pequena, que não estivesse sendo detectado normalmente no radar das vigilâncias epidemiológicas pelo país afora, mas ele continuou circulando e evoluindo. E, por conta disso, muito provavelmente, a gente tem, então, essa cepa aqui no nosso país que entra num momento onde eu tenho baixa percentual de vacinação e baixo percentual de circulação do vírus. Então, eu tenho como que um esquecimento pelo nosso sistema imunológico desses vírus, fazendo com que eles circulem, possivelmente, nesse momento, uma circulação fora do momento que a gente, de fato, esperaria aqui no país. Na verdade, as pandemias são provocadas por amostras de vírus e influência que entram pela primeira vez em contato com a população humana. Isso aconteceu em 2009, por exemplo, com amostras que vieram dos suínos e entraram na população humana e se dispersaram, começaram a ser transmitidas entre nós e se estabeleceram. Então, isso é o tipo de amostra, essa é uma situação onde acontece uma pandemia. No caso das amostras parecidas e que estão associadas à cepa da ave, que estão circulando ao redor do mundo, não, isso não é capaz de provocar uma pandemia, porque são amostras que são produtos justamente do processo natural de evolução dos vírus. Especificamente, para essa cepa, essa vacina, ela não vai produzir uma resposta como nós esperamos que a vacina de flerva produza. No entanto, é importante que aquelas pessoas que não tomaram essa vacina ou aquelas pessoas que foram identificadas, grupos pelo Ministério da Saúde, para que ainda tomem a vacina que ainda está disponível, façam uso sim, porque mesmo que não seja uma resposta ótima para essa vacina, você vai estar produzindo, então, uma... Você vai chamar de novo do sistema imunológico uma atividade contra o vírus influenza. No entanto, o que nós temos que esperar, de fato, a boa notícia, é que, para o ano que vem, a recomendação do OMS e os laboratórios, já estão trabalhando nisso aqui no mundo todo e aqui no Brasil, para que a vacina de flerva no ano que vem esteja justamente contemplando as amostras que estão circulando nesse momento na população. Ao longo do ano passado e desse ano, nós já desenvolvemos mecanismos bastante poderosos, do que nós chamamos de medidas não farmacológicas, medidas que fazem com que nós diminuamos a transmissão do vírus sem a utilização de remédios ou outros tipos de medicamentos mais específicos. E a gente está falando especificamente das mesmas medidas para se evitar a transmissão do SARS-CoV-2, o vírus da pandemia, que são isolamento social, evitar aglomerações, o uso de máscaras, a higiene constante de mãos, etiqueta respiratória, o PCI, proteger, cobrir mão e boca ou, logicamente, utilizar máscara. Se você está doente e está com sintomas respiratórios, evitar contato com outras pessoas e o uso de máscara sempre que possível, sempre que for sair de casa, por exemplo. São medidas que nós vimos que ao longo do ano passado provavelmente fizeram com que vários virosos respiratórios desaparecessem de circulação. e, com certeza, mitigaram, sempre que foram utilizadas, mitigaram a transmissão do coronavírus da pandemia. As mesmas medidas servem para todos os vírus respiratórios, inclusive para os vírus de influenza que estão provocando essas epidemias em diferentes regiões do Brasil. Sim, nós temos nos preparado ao longo dos anos e ao longo do último ano, especialmente, no caso do novo vírus, do coronavírus, e a gente já tem dado demonstrações, por exemplo, a Fiocruz tem a rede genômica, Fiocruz, que faz a vigilância, tem feito a vigilância ao longo do ano dos coronavírus, e o nosso laboratório, o Laboratório de Virgias Respiratórias do Sano, que trabalha já há mais de uma década fazendo a vigilância genômica dos vírus influenza que vem circulando no país. Então, já tem uma história grande de se contar, e, lógico, nós precisamos cada vez mais aperfeiçoar essas ferramentas de vigilância genômica, porque é a maneira como nós temos, de uma forma rápida, identificar novas linhagens, novas variantes, e entender qual o caminho que essas novas linhagens e novas variantes virais estão seguindo, para onde que o vírus está evoluindo. Nós temos mecanismos importantes de prevenir a transmissão de vírus respiratórios. Nós vimos a eficiência desses mecanismos ao longo do ano passado de uma maneira muito clara e cristalina. Então, nós, como sociedade civil, nós podemos utilizar desses mecanismos, que são justamente evitar transmitir vírus para as pessoas. E o bom senso, normalmente, vai fazer com que nós saibamos nos comportar muito bem para evitar esse tipo de transmissão. As dicas vão a todo tempo no jornal, nas mídias, em todos os lugares. Evitar aglomerações, usar máscara sempre, evitar, estando doente, ter contato com outras pessoas. E, além disso, o Ministério da Saúde, através da CGLAB, através dos órgãos competentes, da assistência, tem mecanismos para fazer a identificação daqueles casos que podem agravar. E nós temos, por exemplo, medicamentos que podem ser usados especificamente para o vírus influenza, quando nós falamos especificamente desses surtos e epidemias que temos vivido aqui no Brasil. Então, hoje, nós temos ferramentas e nós podemos utilizá-las, e nada melhor do que fazermos isso nesse momento, onde nós temos dois vírus de transmissão respiratória circulando na nossa população. Temos que nos defender. Temos que nos defender.